Sagrado Coração de Jesus Sagrado Coração de Jesus Ressurreição do amor Fonte de luz Mostra teu favor Coração de amor Vitória na cruz O Santo Deus ao Ti Sagrado Coração O teu amor me envolve O teu amor me protege És o meu quarto segundo O meu coração é o teu coração Sagrado Coração O teu amor me envolve O teu amor me protege És o meu corpo Senhor O melhor lugar de estar é no teu coração Sagrado Coração Ei, ei, ei Jesus é nosso Rei Ei, ei, ei Jesus é nosso Rei Ei, ei, ei Jesus é nosso Rei Nós vamos fazer uma oração juntos Para todos os que sofrem toque agora nesses corações dessas pessoas que estão muito unidos a eles nesse momento de sofrimento que vivem Pai nosso que estás no céu santificado seja o vosso nome venha a nós o vosso reino seja feita a vossa vontade assim na terra como no céu o pão nosso de cada dia nos dai hoje perdoai as nossas ofensas assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido que não nos deixeis cair em tentação mas livrai-nos do mal quanta proteção, quanta intercessão como é bonito a gente saber que a igreja que está lá no céu a igreja celeste se une a nós a igreja que caminha a igreja que peregrina a igreja que acredita a igreja que testemunha a sua fé em Jesus vamos cantar bem bonito Há uma chuva de graça aqui está chovendo sobre todos nós e quem vai se entregar vai se molhará Há uma serpente pra germinar chuvas de graça neste lugar Deus Jesus Jesus Senhor, eu quero mergulhar E comprometer Entra na intimidade Entra na intimidade No teu coração É amar em nós por função É amar o teu amor É o que é o povo de Deus É o que é o povo de Deus É sobre nós, água viva É amar o teu amor É amar o teu amor É a chuva É sobre nós, água viva O que é a irmã As palmas, deixa aí não As minhas estouradas O poder é o teu efeito É amar o teu amor É amar o teu amor É o que é o povo de Deus É sobre nós, água viva É amar o teu amor É amar o teu amor É o que é o povo de Deus É amar o teu amor 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 E cantar aleluia E por quem me exerce A casa Entre minhas filhos e a dor Bendito é o nome do Senhor Bendito é o nome do Senhor Bendito é o nome do Senhor Pra sempre Bendito Bendito é o nome do Senhor Bendito é o nome do Senhor Bendito é o nome do Senhor Pra sempre Fico feliz Fico feliz Fico feliz Fico em minha casa Entre minhas mãos e cantar Aleluia Fico feliz Fico em minha casa Entre minhas mãos e adorar Fico feliz Fico em minha casa Entre minhas mãos e cantar Aleluia Fico feliz Fico feliz Fico em minha casa Entre minhas mãos e adorar Sejam todos benditos Bendito é o nome do Senhor Bendito é o nome do Senhor Pra sempre Bendito Bendito é o nome do Senhor 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 Pra sempre Bendito é o nome do Senhor 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 Peguei minha voz e cantarei aleluia Fico feliz, senti minha casa Peguei minhas mãos a louca Bendita o nome do Senhor Bendita o nome do Senhor Bendita o nome do Senhor Pra sempre Bendita o nome do Senhor Rei, 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 Jesus é nosso rei Força gente Rei, 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 Jesus é nosso rei O Senhor está no céu O Senhor está no céu O Senhor está no ar Na extensão do infinito O Senhor está no céu O Senhor está no céu O Senhor está no mar Na extensão do infinito O Senhor está no céu Está no mar Na extensão do infinito O Senhor é rei O Senhor é meu pastor O Senhor é rei O Senhor é meu pastor O Senhor está no céu, o Senhor está na extensão do infinito, aonde Ele está, está no céu, está no mar, na extensão do infinito. O Senhor está no céu, 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 o Está no céu, está no mar, na extensão do infinito Aonde Ele está? Está no céu, está no mar, na extensão do infinito Isso Quem está com o seu padroeiro, levanta para ver Isso, isso, vamos chegando, entrando, aqui tem lugar para todos Aqui para cá, na minha esquerda, tem muitos lugares Abra o seu coração para esse dia de graças Com certeza Deus tem uma bênção muito especial Para te dar, nesse dia tão importante para nós Uma bênção muito especial para a sua família Uma bênção muito especial para a nossa comunidade paroquial A comunidade do coração de Jesus Enquanto o povo vai ainda se ajeitando Podemos cantar mais uma música? Isso Vamos meditar Sou assim Eu sou um filho Eu sou um filho Eu sou um filho Eu sou um filho O que é isso?